Bom dia meus amigos do YouTube, estamos aqui na capineira de capim elefante, o curumi né, que é o elefante anão, e aqui nessa parte desse capim seco era um bombaça que nós achamos melhor acabar com ele, para aumentar a área de curumi, e aí sobrou essa massa seca aqui, para limpar o terreno e plantar mais curumi, a gente vai ter que queimar ele, porque facilita a mão agora, facilita, e a área vai ficar limpa, mais limpa né, esticar as mangueiras novamente, as mangueiras de gotejo, e plantar, pegar algumas mudas daqueles pés mais altos ali de curumi, e plantar aqui no gotejo, plantar no gotejo aqui, quando a área tiver, quando a muda tiver já pegada toda, aí a gente muda para o sistema de aspersão, tem os aspersores aqui ó, mas por enquanto, até as mudas pegar, vai ser gotejo, vamos ver como é que fica, quando a gente queimar essa massa todinha eu volto aqui para filmar de novo, mas por enquanto, até as mudas pegar, vai ser gotejo. Obrigado.